E aí, pessoal, alguns dias de Thiago Nunes já se passaram e já temos alguns jogadores que ganharam pontos e outros que perderam. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista. Lembrando que na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000,00 de renda extra, com um investimento de R$67,00. Portanto, não perca esta oportunidade, vale a pena estar aqui no link na descrição deste vídeo. Gente, Thiago Nunes já tem aí três jogos, certo? Ipiranga de Erechim a vitória, Lanús e a vitória. E agora o jogo contra o Caxias e a vitória. E a gente já pode fazer algumas avaliações de utilizações, jogadores que ganharam pontos e também jogadores que perderam espaço com a figura do Thiago Nunes. Nós vamos tratar, vocês lembram que antes a discussão era valorização de categoria de base contra os veteranos. Os veteranos aos poucos foram saindo, outros foram perdendo espaço e a gente precisa aqui só posicionar e saber até que ponto a gente pode ir nomeando situações. Vamos lá. Vamos começar com Rafinha. Rafinha, o último pedido do técnico Renato Portaluppi é o titular da posição da lateral direita. Ganhou muitos pontos também com o Thiago Nunes. Aí vai se dizer, não, César, mais ou menos o Wanderson tem espaço também. O Wanderson é o jogador que vai compor com o Rafinha. Mas o Rafinha, de fato, é o titular. E isso, esses primeiros jogos provam isso. Outro jogador que ganhou muito espaço foi Cortez. Cortez. Por que que eu coloco o Cortez como um dos pontos importantes dentro dessa construção? Porque sempre foi o Diogo Barbosa o titular, desde que foi contratado a peso de ouro, vocês vão lembrar. Só que o Diogo Barbosa teve o Covid, é verdade, volta e mesmo já à disposição fica no banco de reservas em duas oportunidades. Ou seja, Cortez ganha pontos com o treinador. Outro que também cresceu, já vinha crescendo antes e ganhou também posição, foi o Juan, o zagueiro. Que claramente é o terceiro na hierarquia. Jeromel e Kahneman, na sua constituição natural de titularidade. E Juan, na frente de Rodrigues, na frente de Paulo Miranda. Não tenho dúvida disso, acho que até agora concordamos com tudo. Lucas Silva. Lucas Silva. O que que a gente pode colocar? Pra mim, o Lucas Silva, de alguma maneira, ele mesmo que tenha entrado nesses jogos, ele já não tem tanto espaço. Não tem tanto espaço. O Thiago Santos é o titular absoluto da posição. Ganhou, chegou, jogou, ganhou a posição. E o Lucas Silva vira tão somente um reserva pra ele. Muito tempo se discutiu a possibilidade do Lucas Silva ser o titular da posição. Mas não me parece que isso vai ser definitivo. O Thiago Santos ganha muitos pontos e o Lucas Silva não perde. Não ganha tanto espaço, perdendo espaço pra ele. Um outro jogador que também ganhou muito espaço foi Léo Pereira. Quando machucou o Alisson, se imaginou até um vestibular pra aquela posição. Pois Thiago Nunes colocou o Léo Pereira ali. Ele ganhou, cresceu, valorizou. E hoje é não só o titular da posição, como o jogador que deve brigar pela titularidade lá quando voltar o Alisson. Acho que ele ganhou muito espaço. Não tenho nenhuma dúvida disso. Outro jogador que a gente tem que considerar também, que ganhou alguma notoriedade nesse período. Churin. Isso mesmo. Ele entrou em todos os jogos e ele parece ser o reserva imediato. Algo que em algum momento poderia perder. Quem não lembra, por exemplo, o Ricardinho tinha algumas opções. É verdade que o Churin estava lesionado, mas o Churin parece ter superado o Ricardinho nessa hierarquia. O que de alguma maneira coloca isso. E aí a gente entra nos jogadores que perderam espaço. Já citei rapidamente o Lucas Silva em razão de falar do Thiago Santos. Mas a gente tem que colocar alguns nomes que perderam muito o seu caminho. Curiosamente, alguns até um vocês vão com certeza achar estranho aqui. Depois a gente chega também na questão envolvendo as categorias de base. O primeiro deles é Diogo Barbosa. Cortes assume a titularidade. Isso ninguém imaginava. E Diogo Barbosa, que mesmo ainda se recuperando do Covid, é um jogador que tinha um status de titularidade. Deixou de ter. Me parece que esse é um dos primeiros pontos. O segundo, Tonhão Rodrigues. Em determinado momento ele era o terceiro. Era Jeromel Kahneman e ele. David Braz foi embora. O Juan ganhou mais espaço. E o Tonhão perdeu espaço. Sequer foi relacionado no jogo contra o Caxias, por exemplo. Me parece que agora é Jeromel Kahneman, Juan, como eu citei. Paulo Miranda e Rodrigues. E conta a lenda. O Grêmio está buscando um zagueiro também. Por fim, e eu quero colocar isso antes de entrar na questão das categorias de base e algumas críticas que eu tenho a fazer. Darlan. Pois é. Darlan perdeu espaço. Aí vai se dizer, pô, é verdade, né? O Darlan não apareceu. É. Curiosamente, se imaginou que o Thiago Nunes fosse dar mais visibilidade pro Darlan pelo simples fato de que ambos trabalharam nas categorias de base. Mas não deu. Mas não deu. Pois é. O Darlan perdeu. O Darlan não entrou nas duas últimas. E ele ficou atrás até do Lucas Silva, que eu citei há pouco. Ele fica atrás do Lucas Silva. Então nós temos ali os três titulares. O Thiago Santos, o Matheus e o GPR. Depois vem o Maico. Depois vem o Lucas Silva. E depois vem o Darlan. E aí entra no último ponto dessa nossa análise. Porque alguns jogadores perderam, de fato, espaço e me surpreende que tenham perdido. E aí eu falo de Bobson, Fernando Henrique, o próprio Elias, que sequer estão sendo relacionados. Tem jogadores que estão sendo observados ainda, como o Ricardinho, que aparece nas relações, aparece no banco de reservas. Mas Elias e os dois volantes, o Fernando Henrique e o Bobson, que foram citados pelo presidente do Grêmio quando disse da utilização de jovens atletas, não aparecem nas relações dos jogos, não aparecem como prioridades nesse momento. E isso eu venho, tenho que criticar, não concordo. Acho que o Grêmio precisa renovar os volantes, botando isso pra jogar. Lembrando que nas últimas relações o Grêmio teve um meia, tão somente que foi o Jean-Pierre. Outro que eu vou observar muito nos próximos jogos, porque a informação é que ele tá recuperando fisicamente, ou dando massa muscular, é o jogador Pedro Lucas. Eu vou observar porque preciso entender em que pé eu vou botar. Vou botar nos que perderam espaço ou vou botar nos que ganharam? Quem perdeu fica evidente. Esses três meninos perderam, estavam sendo relacionados, não estão mais. E os outros três, e aí os jogadores que ganharam mais visibilidade. Outra questão, me parece que também definitiva, que tanto o Vitor Ferraz como o Everton começam a sair completamente dos planos do Grêmio. O Grêmio deve colocar em alguma negociação. Portanto, o trabalho ainda é embrionário, ainda estamos no início, mas já temos uma tendência aí de quem ganha o espaço e quem perdeu. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.